Bom pessoal, sexta-feira dia 3 de julho, volto aqui, já passa das 21 horas para comentar sobre uma nota solta aí nos grupos de whatsapp em que fala que prezado, segue a informação da tal cesta básica do governo do estado prometida no tal cadastro feito pelo site, o site que a gente desenvolveu para vocês assinada pelo Zé Arbadeira, deixa eu botar aqui para vocês identificarem a mensagem é o seguinte, quero dizer para vocês que as nossas cestas estão garantidas, já estão depositadas a partir de segunda-feira nós vamos estar fazendo a entrega se você é uns 400 convocados para segunda e outros 400 que serão convocados para terça-feira você pode ir sem problema algum, porque a origem da doação das cestas não é a mesma desse processo aqui em questão o que está acontecendo nesse momento é uma grande especulação esse senhor que solta a nota é um funcionário de confiança do prefeito Marcelo Crivella ex-coordenador da Secretaria Municipal de Transporte e agora está em alguma outra empresa em algum desses negócios de emprego que o político arruma é o seguinte, é claro que há uma guerra política, negócio de prefeito contra governador porque é presidente da república, eu não me meto nessas guerras políticas eu só quero dizer para você, eu recebi mensagem de pessoas chorando pessoas que foram convocadas, que estavam felizes que iam ter com o que dar de comer para o seu filho essa semana e por causa da mensagem desse senhor a pessoa praticamente entrou em desespero eu liguei para o pessoal do governo do estado aliás, eu quero deixar aqui meu agradecimento à equipe do vice-governador Cláudio Castro olha, funcionários, servidores públicos eu trabalho há mais de 10 anos com pessoal na vida pública e conheço funcionário e funcionário são funcionários assim do mais alto gabarito pessoas muito dispostas a nos ajudar e têm nos ajudado e muita gente reclamou da demora pessoal, você está entendendo? toda vez que a gente vai buscar uma coisa para dar um benefício para o taxista sempre tem uma bola de ferro tem uma âncora para puxar para trás é preciso que a gente reconheça quem são nossos verdadeiros aliados quem são os verdadeiros amigos que as pessoas que a gente pode contar e as pessoas que a gente pode confiar porque a maioria não está interessada no benefício da coletividade mas sim no seu próprio umbigo na individualidade André, por que você não é pré-candidato esse ano? eu estou com nojo dessa política, gente está difícil te encontrar em quem confiar eu precisei dar um tempo para mim cuidar de mim mesmo mas não tem jeito eu amo vocês gosto muito faço isso há muitos anos faço com prazer faço com gosto e se Deus quiser você vai receber sua cesta básica o pessoal que se inscreveu seguindo todo o critério como tem esse monte de processo tem justiça todo o nosso processo é totalmente legalizado por isso que você precisou colocar tantos dados ter tanta verificação e-mail para lá confirma para cá para que a gente faça tudo dentro da forma da lei e você leve seu benefício sem que a gente se comprometa tá bom? é isso que eu quero dizer para vocês peço que você compartilhe essa informação tranquilize aí o pessoal e olha abre o olho eu já fui enganado uma vez por esse pessoal aí que disse que ia cuidar das pessoas em vez de cuidar do taxista foi cuidar do pessoal do carro do aplicativo nós vamos trabalhar para frente é que se anda para cima é que se olha Deus está na frente está no controle um abraço tchau tchau